Rapaziada, faz tempo que a gente tá querendo voltar pra Avenida Europa, mas de uma forma diferente E a forma que a gente achou foi poder gravar sem a galera que tá causando A galera que causa, a gente não vai postar, vai continuar mostrando conteúdo legal pra vocês A gente vai voltar a fazer banco de vídeo e fazer as postagens pra vocês Então hoje vocês vão ficar com uma compilação de alguns vídeos mais tranquilos Que é o modo que a gente quer poder gravar aqui pra vocês Amanhã vai sair o react que a gente tá gravando nesse exato momento Fechou rapaziada? E é isso, não esquece que o sorteio do JTPS já tá rolando Já tá chegando nos 30 mil pra entregar o carro De graça, 100% de graça no JTPS Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa aquele like de tetra, curte o vídeo e até amanhã Quer dizer, até amanhã não Assiste o vídeo, amanhã tem a continuação É nóis É nóis É óbvio, pai, é óbvio, não tá caim e testado É verdade. Opa! Não escovei, hein? Não, Marcel, tranquilidade? Com a calma. Com a calma de jeito nenhum, vai mais. Encontro. O que é isso aqui? Esse aqui... Isso aqui é um hula. Não, você é louco. Me une, cara. Errou! Galera, na moral, de todos os carros da Europa, esse é o que eu mais piro. Mano, que carro louco, mano. Aêêêê! Aêêêê, não! Não, só põe! Você vai ir pra mim de dar as coisas para os passos, sabe? Olha a foto. Olha o nóis, ó. Olha, eu tô filmando isso aí, é o processo, é o processo. Ah, agora é amigo, né? Agora é amigo. Tudo bom? Vamos lá, meu amigo. No frente das câmeras tem que ser. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o dia não vai chegar assim no rolê, cuzão. Nós dois aí, ó. E aí 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 Olha o moleque sendo atropelado aí, ó. Nossa, o tamanho da boca do cachorro. Aí, galera, promoção, hein? Tudo pela metade do preço, hein? Olha o Nassau aí. Salve! 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 Eita, toma, pega a cena. O PIB brasileiro passou inteiro aqui agora, vocês viram só a cena? Você é louco. Opa! Opa! O cara tem um volta maravilhoso, não tira de giro, um monte de gente esperando ele tirar de giro. Olha lá. Opa! E o cara não tira de giro. Na hora que eu pegar o meu 7SI, eu vou vim lá da avenida, lá da tampa original, vou até vergonha. Opa! 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 Estava comendo pizza, estava comendo pizza O que é esse? Eu sou bem! O que é o que é o que é o que é o que é? Salve! Mano, isso aqui é motivo de muita violência no Brasil. Só quem sabe, sabe. Fusca azul. Vocês acham que eu estou filmando isso? Não, estou filmando aquilo ali. Que porra é essa? Opa! Tinha hora aqui. Um分io que não está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.